Olha o Joãozinho Dá o joia, João Dá o joia Aê, João Pipiba, aperta a buzina Ali, procura a buzina, motoqueiro Aê, aê Liga o pisca Agora, né, João, cadê Tem que aprender, né, João Só buzina É, já sabe Caraca, meu Vai aprender logo, né Falou Maraca, pega só João na moto Peraí, não, ainda que eu já sei o que eu vou afundar Aí, João Vira pra cá Viu Um minuto